Olá seja bem-vindo ao canal perfil global aqui te contamos tudo e um pouco mais mas antes deixe o seu like e já se inscreve em nosso canal ok gente eu vou dizer que esse vídeo foi o mais pedido dos últimos anos das minhas redes sociais que é o famoso tour do closet que eu nunca tinha feito porque eu achava que é o meu ambiente íntimo eu não queria abrir assim dessa forma mas depois de inúmeros pedidos eu decidi abrir e compartilhar com vocês que me dão tanto carinho todos os dias e merecem ver o tour do meu closet e ó mais uma coisa no final desse vídeo eu vou dar minhas dicas do que eu acho que está super em alta e dos meus itens predilectos no momento há muitos anos que eu fico tirando print na internet do Pinterest e de vários sites de decoração de como que eu queria que fosse meu closet no dia que eu fizesse o closet como eu como eu sonhava e ele sempre teve rosa porque eu sou apaixonada por rosa vocês sabem mas eu não queria aquele rosa pink Barbie não eu queria uma coisa chique e aí um dia eu tava na casa cor e eu vi um closet que era assim ó esse rosé com os acabamentos em rose gold da Ornari e eu fiquei apaixonada eu tenho essa foto no meu celular de um tempo de alguns anos atrás eu falei eu quero eu quero então eu realizei esse sonho eu fiz exatamente nessas cores ó o rosé bem chique com os acabamentos em ouro em rose gold que fala não é de ouro né mas assim a cor é ouro rose gold duas coisas que eu queria muito no closet a primeira delas eu queria uma ilha central porque nos meus closets antigos eu não tinha espaço para ter essa ilha e era meu sonho para poder apoiar e ter muitas gavetas ó eu fiz uma ilha bem grande aonde tem muitas gavetas e eu posso colocar tudo e aí fica tudo organizado ó quem organiza desse jeito é a governess é eles fazem assim uma organização perfeita eu não sei o que seria assim ó e não bate é muito boa nessa ilha também eu guardo lingeries tops camisetas biquínis mas eu também fazia questão de ter uma gaveta ó para acessórios para ficar bem organizado eu tenho bastante acessório eu gosto de acessório é meu trabalho né eu preciso de muita produção é aqui que eu monto os meus looks então para mim o quanto mais organizado e exposto tá fica mais fácil de visualizar e eu poder montar os meus looks para vocês aí também aqui ó vocês sabem que eu amo óculos é muito bom não ter óculos desse jeito porque antes eu deixava eles numa gaveta com capinha então eu não consegui enxergar os meus óculos e aí eu deixo todos eles sem capinha e deixo algumas aqui ó só para quando eu saio de casa eu pego uma capinha tipo assim ó coloco óculos dentro e põe na bolsa fica muito prático eu separei meu colégio assim um lado eu tenho camisas e saias e do outro lado calça também tipo assim camisas e parte de baixo e do outro lado são os vestidos então aqui ó estão todas as minhas camisas que separa por cor também é também a governess né que faz essas coisas maravilhosas e uma coisa legal que eu uso no meu colégio são esses cabis para saia ó porque elas prendem aqui em cima e aí fica bem retinha a saia esticada fica bem fácil de pegar e visualizar e acabar montando o look né eu já pego a saia aqui já procuro uma camisa que combina fica super prático eu acabei fazendo colagem sem portas fiquei muito na dúvida isso foi uma dúvida minha assim que eu pesquisei na internet perguntei para as pessoas mas eu acho que a porta eu fiz porta só em um lugar aonde ficam as minhas roupas de couro que eu quis proteger mais mas onde não tem a roupa de couro que é o restante todo eu fiz sem porta porque acho que fica mais fácil mas para compensar o meu closet não tem janela então não entra pó não entra luz fica mais fácil eu acho que fica mais prático sem porta mas foi uma dúvida grande de mim é de verdade assim aí do outro lado eu fiz o que eu falei o vestido fiz uma parte curta ó aonde embaixo dos vestidos curtos a gente fez gavetas mais gavetas para ter aqui eu tenho tudo roupa de academia também super organizado pela governess fiz um cinza que não é o roseio para mudar e aí a parte de trás eu fiz para vestido longo como eu tenho muita saia e muito vestido eu quis ter um espaço para longo para não ficar amassado para não ter que dobrar por exemplo essa saia longa aqui ó antigamente eu deixava ela dobrada sabe porque eu não tinha espaço de longo e ela amassava agora eu posso deixar ela inteira pendurada como se fosse um vestido longo e ela não amassa isso é muito bom esse espaço de longo que eu não tinha fazia muita falta outra coisa que é legal que aqui embaixo dos longos acabou sobrando espaço e eu pude mandar fazer essas caixas também que a governess fez e aqui estão assim por exemplo meus saquinhos de bolsa saquinhos de sapato então ficou bonito e eles ficaram escondidos e assim não preciso ficar usando uma gaveta pra isso não é que você perde espaço coloquei uma poltrona rosa também porque é onde eu sempre para ficar fazendo escrevendo para ficar colocando sapato enfim eu sentia falta no outro também não tinha poltrona que não fazia falta ficava sempre sentada no chão eu também quis ter bastante espaço para sapatos porque eu sentia falta tudo coisas que eu sentia falta no outro e assim é o meu trabalho então acaba que eu recebo muito presente eu recebo muita coisa e eu deixo guardado eu vou usando aos poucos pontos montando o look então eu precisava desse espaço para sapatos porque é um muito importante no meu dia a dia e aí eu fiz aberto também as prateleiras eu separo sempre por cor e eu fiz umas prateleiras mais largas e para botinha e tudo mais depois eu fui fazendo médias e no final elas ficaram bem estreitinhas ó para rasteira porque eu aproveitei mais o espaço e agora é a parte que eu brinco que é a cereja do bolo que é o que eu mais sonhava que é o que eu mais queria que eu sempre quis muito que é ter um armário separadinho e fechado apenas para as minhas bolsas as bolsas elas são na minha vida uma paixão desde que eu era criança eu já gostava de bolsa então assim eu tenho foto eu pequenininha usando bolsinha atravessado é uma paixão minha e que eu gosto demais quando eu posso comprar alguma coisa eu compro uma bolsa quando eu posso pedir um presente eu peço uma bolsa então assim elas que faz parte do meu dia a dia eu uso muito, eu dou muito valor e aí eu coloquei portas porque eu quis proteger aí o que eu fiz eu fiz prateleiras do tamanho de cada bolsa ela é de vidro né então fica bem bom para você visualizar por exemplo essa bolsa é uma bolsa pequena a prateleira não precisa ser tão alta agora essa bolsa aqui já é uma bolsa muito maior eu fiz uma prateleira mais alta para ela mas toda a prateleira e toda a estrutura é de vidro então eu consigo ver as bolsas que estão lá no fundo porque no fundo eu coloquei o espelho e aí fica fácil de colocar uma prateleirinha e escolher encontrar a bolsa aquela cor certa enfim gente amo essa daqui é a minha parte quando eu compro um negócio eu sentava no chão e eu olhava e falava ai eu não acredito que eu tenho um armário para vocês bolsas eu fiquei tão apaixonada tão apaixonada e eu tô muito feliz de mostrar e de compartilhar com vocês agora eu escolhi algumas peças que eu acho que estão com tudo nesse verão e são as minhas favoritas do momento começando pela bolsa de palha gente a bolsa de palha veio para ficar tá muito em alta eu agora vou pra praia então eu quis investir uma bolsa de palha legal eu comprei essa daqui ela é tipo um baúzinho ó tipo de piquenique e ela tem a alça mais comprida é a coisa mais fofinha ó ela fica linda combina com vários luzes e eu sempre quis ter uma bolsa de palha diferente então eu achei essa essa daqui é da 1000 mil e parece que é uma coleção diferente que você acha em poucas lojas eu achei que foi diferente mesmo assim como fica um bagulinho ó pra dentro dela é xadrez e outra bolsa que as bolsas mini que vieram pra ficar no início eu falava vou comprar uma bolsa mini pra que se não cabe nada e eu sou bem exagerada pra levar tudo depois que eu comecei a usar bolsa mini eu não quero mais usar bolsa gigante porque fica muito pesado e laranja é uma cor que eu compro e aproveito bastante que combina muito com o meu estilo de sapato tem duas que eu tô assim usando muito apaixonada a primeira delas é a sandália com cristais gente a sandália eu falo que ela faz a roupa ela é uma joia é a coisa a mais linda do mundo eu uso ela às vezes como tipo preto pra ir jantar ou eu posso usar como tudo longo de festa mas o brilho veio pra ficar também muito brilho nesse verão eu acho que até no próximo inverno eu sempre usei né então sou suspeita essa sandália aqui eu uso ela tanto que é aquele item de novo que eu falo que vale a pena que eu teria uma de cada cor se eu pudesse porque é maravilhosa super confortável esse salto que você tem altura ó mas é um conforto incrível outra peça fundamental no meu armário que eu amo são os blazers estruturados esse aqui é meu queridinho que é rosa pink essa coletão veio um pink bem forte porque o pink pra minha alegria tá super em alta as cores vibrantes elas estão muito em alta então eu comprei ele mas obviamente que eu acho que antes de alguém ter um blazer pink assim estruturado você tem que ter os básicos eu já tenho preto tenho marinho então dessa vez eu quis um pink porque esse aqui é um blazer pro resto da minha vida é o tipo de blazer estruturado que nunca sai de moda você vai comprar e vai usar pra sempre daqui 10 anos ele continua em alta e esse é o tipo de peça que eu gosto de investir em coisa boa outra coisa que não falta no meu armário e que eu tô usando demais são os vestidos rodados eles são românticos eles são chiques elegantes esse aqui é um vestido por exemplo que eu já usei pra almoçar eu já usei pra jantar eu já usei em festa de aniversário já usei pra ir em luau de casamento a mesma coisa esse que aliás é de uma colab minha com uma marca que eu que criei eu amo esse estilo de renda misturado com essa cedinha e eu também usei ele demais porque é outra história é um vestido que pode ser usado com rasteira pra um almoço assim como você põe um sapato de brilho com aquela sandália que eu mostrei você tá pronta pra um casamento e não precisa ir de longo então eu gosto demais desse tipo de roupa que pode me servir em várias ocasiões no momento os dois não estão me servindo porque a minha barriga tá confidindo mas eu já usei muito tão guardado que eu vou continuar alugando tudo por muitos anos bom, mostrei pra vocês um pouquinho do meu local mais especial dentro de casa quem não me encontrar em casa é só chegar no meu closet que eu tô aqui porque realmente é o lugar onde eu mais fico eu gosto demais, é o lugar onde é só meu, é o meu momento se gostou do vídeo deixe seu like e já se inscreva em nosso canal um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí